Fábio Mix CDs do Pará DJ Gabriel Saúde O bagulho vai começar a acelerar 5, 4, 3, 2, 1, toma O bagulho vai doidar E vai Gabriel Saúde, tá na hora da pressão Só quem é do pessoal, dá um gritão E a galera do clube do Rio Bota pra cima que o bagulho tá doidão Bora Gabriel Saúde, tá na hora da pressão Joga lá pra cima e bate na palma da mão Joga lá pra cima e bate na palma da mão O bagulho vai arrepiar Toma! E doidão! Então, fogo no parque Então, fogo no parque Toma pra cima Toma! E o auxílio vai pra cima e grita Hey! 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 Manda! Batalora perigosa, o bagulho tá doido assim, ó E só os caras doidos jogam a mão e dale sal Só os caras doidos jogam a mão e dale sal Sal, 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 vai! De trato com uma batonha, eu vou falar pra vocês Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo E treme, treme tudo, e vai tremendo E treme tudo, e treme tudo Pra cima, Jota, Zoom! Bora, xixi, quer? Toma, simba! É difícil ser que a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente A boca faz geste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje Mas quem perde é quem traz Eu não te quero mais Sou você, Gilberto, que eu ganho Mas você pisou no meu sentimento Agora isso é o que você tem Tu não tem pena do teu sofrimento Eu quero que tu vai tomando Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo nunca mais Quem perde Quem perde é quem traz Ah, 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 ah A balla vai comer A bala vai comer A bala vai comer Olha como a troca tá Olha como tá o espaço Olha como a troca tá Meu beijo vai te viciar E a família Pitch da cabanagem Tá aqui, ó Que satisfação, que honra Receber a família Pitch da cabanagem Aqui na malcriada Com o Gabriel E aí, família Pitch É da cabanagem, meu irmão Quem ficar parado vai levar um carigado Quem ficar parado vai levar um carigado Gabriel Saúde tá tocando pra ninguém Fica parado, Gabriel Saúde tá tocando pra ninguém Ficar parado Mostra que tu é doido, mostra que tu é porco Mostra que tu é doido, mostra que tu é porco Pra fazer o carigado Mostra que tu é doido pra fazer o carigado Vai dançando vai, vai tremendo vai Vai dançando vai, vai tremendo vai E vai dançando, vai dançando, vai dançando Vai dançando que o bagulho tá doidão assim, ó Tá doidão, ó boladão Tá doidão, ó boladão Tá doidão, ó boladão Tá doidão, ó boladão O foguqueiro canibal, o foguqueiro canibal, o foguqueiro canibal, pode vir, pode vir Ele não toca, ele dá aula, tá doidão, boradão, tá doidão, boradão Vai começar, vai começar, vai, vai começar Eu me entrego ao seu jeito, eu me entrego ao seu amor Com um rosto tão lindo assim O Ilãozinho da DG O Tobaya O Pepe tá aqui com a gente Vamos juntos O Ilãozinho da DG é o nome de emoção aí Foi com o anjo do amor, foi tão bom Mas foi pena que acabou, me dê mais Me dê mais Carreta mal criada Se sonhei, foi com o anjo do amor, foi tão bom Mas foi pena que acabou, me dê mais Me dê mais, me dê mais Com o anjo do amor, vai Gabriel Sode vai tocando pra galera E a galera vai dançando, vai virar no batidão Vira, vira sim, vai Vira, vira sim, vai Nunca, 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 nunca E a gente vai dando um giro Estou cansada de escutar suas promessas Cansada de implorar pra voltar Fala bem, parceiro Jacó Eu não quero Aburrar o cheiro em outras horas Ser tanto assim Tô aqui com a gente É mil graus Ele deu o motivo pra partir Grande Jacó E aí O teu cheiro está em mim Chega a te sentir aqui Só me resta entregar Nas mãos Deixe no rumo Não, nunca, nunca, nunca Estou aqui Vou ser tua pra sempre Sentir você me abraçar Que não vai mais me deixar Não, 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 não Não, nunca, nunca, nunca Meu parceiro James, o do Sozão arrebenta tudo Ele tá aqui com a gente E o bagulho vai começar a endoidar Vai, olha o gás, olha o gás aí, muleque E toma pra cima que o bagulho tá doidão, tá doidão, tá doidão, toma Pela noite eu te esperei, sentada naquele sofá 11h25, nada faz sentido, só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada sim, mas sem saber, tô nem aí Tudo bem, esquece isso passar Sexta-feira, a noite tembeirada Se pudesse eu voltava ao passado E faria até a gira, ao contrário Voltava aquele dia E eu te deixaria Mas eu não posso apagar o que aconteceu E eu nunca te ouviria Me dizer adeus Se eu morri, amor Me diz agora porque não voltou Olha no meu olho e diz que acabou É a loira? Lágrima Ah, diga só Se eu foi amor Mas agora porque não voltou Rapaz, o Edo virou pai Olha no meu olho e diz que acabou Eu não tô acreditando Segure suas lágrimas Não é amor Eu quero o meu Eu quero o meu Ah, vai virar, vai virar O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um tem O bagulho, amigo E a mulherada Falou que se vence E bora, mulherada Bora, bora Começando Aquecendo Vai no batidão Vai se dando E toma, que toma, que toma Um, dois Um, dois, três Bora! Vai na fila Quando os mano bota Tira a mão Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota E vai no batidão No batidão No batidão E vem pra malcriada E o sol lhe detonando Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota O playboy que tá tocando Sabe que ele é o cara Quando solta esses olhinhos As nega fica tarada Vai, vai É bagulho doido e hoje eu vou naquele pique É bagulho doido e hoje eu vou naquele pique O DJ que tá tocando, ele é sem limite O DJ que tá tocando, ele é sem limite Essa faca, essa faca, essa faca Chama, chama, chama O rock desquiado onde é que eu encontro O rock desquiado onde é que eu encontro O rock desquiado onde é que eu encontro O rock desquiado onde é É aqui na malcriada, senhor Tirar tudo que tiver Tô no rock, tô mil grau e eu não tô nem vendo Gabriel Sali tá tocando e eu não tô nem vendo Tremendo, 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 tremendo É garvisão, é garvisão, é garvisão Tá dominando tudo, quem não gosta fica abrindo Tu não sabe que é pressão, agora fique sabendo Tu não sabe que é pressão, agora fique sabendo Tu não sabe que é pressão, agora fique sabendo Tu não sabe que é pressão, agora fique sabendo Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei um dia que me esqueceu Mas eu sei um dia que é pressão, agora fique sabendo Tu não sabe que é pressão, agora fique sabendo Vamos lá Vou te falar onde eu vou estar Eu estou aqui, tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir DJ, eu estou aqui, eu estou aqui Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim E toma no salinho, toma no bachidão Toma no salinho, toma no bachidão Vai, vai, vai Dois caras de pau, vai, vai Um, dois, três, vai Lá vai, fogo, fogo Pronta na treta, novinha, pega a visão Que puta gania, vou chegar com o ladrão Menos de um minuto, vou te levar Olha o Joãozinho, no palmeiro, Deus proverá O homem tá na área aí, ó Só na mão criada, curtindo o sal Ele, juntamente com o nosso parceiro gordinho, gordinho Coracinho E deixa no salinho, no salinho, no salinho E deixa no salinho, e vai no bachidão Oh, 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 oh Fora ao vivo Sal, 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 sal Não tem o amor de mim São amores, amores que matam Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Um, dois, três, vai, um, dois, três, vai Vem, Gabriel, sal de arrepia Em Gabriel, sal de solto o beat das marcante Vai, DJ, que esse som é desviado Solto o beat Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai dizer Nunca sempre Isso é amor Uma doce mentira Coracido mal criado Oh, baby Mas com distância Sem molde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, amor, é do seu jeito Vamos morar assim, então Coração quebrado e eu vou Vou liberar o solírio, vai É assim, morreu de amor O DVD de hoje é com sua foto O tempo que o nosso amor era o seu foco Não dá pra acreditar que me amou Que se doou bom Injusta essa decisão De me tirar do seu coração Aí, Gerson Tá com as putas daqui do lado aqui, oh Isso, um pacote Só as folhas, oh Mil graus Vomitar Tá com o caralho hoje Tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você É o Dedê Nossa amiga Sonha e o Lira Mil graus Hoje eu quero só você É, 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 É Um pouquinho Eu não posso esquecer da Fominha Beach Da cabanagem É, É, É Só a galera que tem Imensiarina com o Gabriel É, É, É Isso é Mano É, 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 É É, É, É A Fominha Beach, meu irmão E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Perdo perdido com os criados cruzeiro do Neymar E essa música Fazendo sucesso Depois aí do sete do Jota Azul Tentaram me matar com um copo de veneno Tentaram me matar com um copo de veneno Se quiser matar me mata que veteu Se quiser matar me mata que veteu Vai no partido, no partido, no partido Bota pra cima que o bagulho tá doidão Vai Gabriel Saldes E a minha família bitch da cabanagem da Burelinho E a minha família bitch Vem pra cá que eu quero ver o bagulho endoidado Vai lá meu parceiro Dede Paragacinho Vai no batidão, no batidão, no batidão E vai no caqueado, vai no caqueado Vai pra cima que o bagulho tá doidão Vai, vai, vai Bala Jacob, aí galera da borracha ali é 24 horas Ó, ó como é que é, ó como é que faz Vai, vai Vem doida O águia chegou, o águia chegou Borracharia, borracharia, altas horas O águia chegou, o águia chegou O águia chegou, o águia chegou Peraí, peraí O bagulho vai começar a endoidar, vai começar a endoidar E o Gabriel Saldi chegando pra detonar muito sul pra galera! Vem pra resenha mais poderosa do Estatuto do Pará. Everybody's going to the party, have a real good chat. É pra inoidade geral! Everybody's going to the party, have a real good chat. Vamos começar! Everybody's going to the party, have a real good chat. Yeah! Lembrando que sábado que vem Gabriel Saldi lá no Tauá, 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 Tauá. Yeah! É do Estatuto, mando todas hoje aqui! É malcriada, meu irmão! Preparado do Fábio! E aí, garçom! Um pacote aqui, né? Pra loira! Só se for agora! Não vai dar mole, viu garçom! Um, dois, três, três! E aí, garçom! E hoje eu pensei em você Nem como eu Mas tu não gosta Só que eu fui na tajana Acontecer Talvez eu não sei Eu te perdi Pra ficar aqui Eu lutaria e Apagaria tudo Que nos faz as águas Assim Não funcionou porque eu fui Eu sei, eu sei CJ Gabriel Saldi E O Gabriel Saldi vai começar A detonar desse jeito aqui Porque eu tô tocando Na Uau Criada Já que devolveu Minhas roupas Já que arquivou Nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem Passou um pacote aí De cerveja Do nosso parceiro João Lá do balneário Deus proverá Ele tá junto com o gordinho aí Desce por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E botar Pra tentar Tirar minha paz Mudar telefone De cidade Bora pro parceiro Jameson Aí ali Sobre vira-dama Do sozão Arrebenta tudo Um pacote pro Jameson Senão bichão Aí de assunto Nunca esquecerão Desperta de engraçado O trio Que está sendo Perseguido Pela polícia Toca assim o céu Dozei de ficar Sozinho Na rua Não tem carinho Oi Me leva pra casa O amor Sempre fui bandido E agora Estou perdido Me leva pra casa Vem assim Tive que perder você Pra ver que estava errado Se não tivesse A minha perna bronqueada Já estava pra lá e pra cá Sem ter você No lado Oi Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tô Ah se for pra chorar Mas antes de Deus Levar logo Meu amor É você Oh 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 Leva pra casa Eu vou tocar Saquinho E leva pra casa Toma E a galera da TF E só morrer de prazer É Quem adora Um, dois, três, vai Caso do acaso Bem marcada Em cartas de taru Não vale chorar Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Sem todo o destino Que surpresa Ele nos separou Meu amor Esse amor Estava escrito Nas estrelas Tava assim Isso aqui foi tema Do casamento Da minha mãe Com meu pai Da época Do fofo e da fofa Isso é Laana Pra do raiz Eu falo em raiz Cata isso aqui Comigo aí Toma Divertendo Em um botequinho De esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro De trabalho Já é verdade Me bateu uma saudade Quem sabe Vai dar um certo Me bateu uma saudade Um, dois, três Eu sei que eu não posso Decar pra quem já Me esqueceu o coração Proverteu nunca mais Recaí Só que agora Bebeu Tessa integridade Me bateu uma saudade Daquelas Pro coração Aqui 4, 0, 2 E o salto Vai toquear Aqui na Valcriada Outra vez Lembrei Que tô apropriado É muita raiva Misturada Com tristeza Valeu chorando E dando porra Tá na mesa Lembrei Que tô apropriado É muita raiva Misturada Com tristeza Olha o choro A Fênix do Marajó Tá na mesa Derrama 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 Cerveja E vai dançando E vai Comparamento Marcelo Reage É isso que é bom Mix Qual de nós Qual de nós perdeu Qual de nós perdeu mais tempo na vida Agora eu quero ver Qual de nós perdeu mais tempo na vida Quem gosta de amor é amada E quem gosta de som é a galera da carreta mal criada Dessa solidão Dessa solidão que existe em nós Solidão de palavras vazias em nome do amor E aí Fábio Em nome do que foi E não do que será Eu vou liberar a batida pra você dançar Esse amor que já não pede mais nada O que E se apega A razão Pra não ter fim Prepara pra dançar Que hora Não se acende o olhar A cada gesto seu É tempo pra quem ama De maior que a própria chama Cara Eu escutando essas músicas Essa vontade de beber E amanhecido pro trabalho E amanhecido pro trabalho Não pra quem ama De maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Ah, eu não quero nem saber Um, dois, um, dois, três Qual de nós perdeu mais tempo na vida Qual de nós deixou primeiro de sonhar Quero te dizer, amor Dessa solidão que existe em nós Solidão de palavras vazias em nome do amor Em nome do que foi E não do que será Bora dançar Esse amor que já não pede mais nada E se apega E se apega A razão Pra não ter fim Ei, Regi! Não se acende o olhar A cada gesto seu É tempo pra quem ama E maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É tempo pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Não me mande embora Não estás teu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Eu pego essas queigas e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Toma! Não me mande embora Não estás teu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Eu pego essas queigas e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Sou eu que trabalho e pago sua bebida Os pichos daqui a bordar Você arrota seu carro e sua comida Vem pra cá, digaçada Aqui do lado, vem todo mundo Por isso eu quero e tenho direito De ter você Mulher safrada pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você Mulher safrada pra mim Os clones Coladinho no seu coração Não me mande embora Eu sou o seu homem Eu sou o seu homem E te buscar E eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol com semelhosas amarelas Peco a cabeça sempre que eu esqueço Um dia e um mês O primeiro beijo E no banheiro sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não se engana Você não pode saber Que sou nada sem você Bota um sangue e tá bonito E se você partir E o sal de mão é aceitador Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar E aí, Fabiano Eu não vou aceitar Meu futebol com semelhosas amarelas Vai, bebê! Perco a cabeça sempre que eu esqueço Um dia e um mês O primeiro beijo E no banheiro sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Toda vez que eu venho Toda vez que eu venho tocar Aqui na Malcuriada Eu me sinto muito à vontade Viu? Fábio Você é nós Que recepção calorosa, viu? Você, o Regi E toda essa família, viu? Que sucesso E se você partir Regi Regi Fala o teu nome, ligaçada Eu não vou aceitar O quê? Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar E eu, e eu Eu não vou aceitar Choro porque eu sei que errei Perdi quem tanto eu amei Mulher que eu sempre desejei Aí tu já vai abraçando ela pra lá e pra cá Fui infiel Não fui capaz Bom te devolver Essa é a hora de reconciliar Caí no jogo Tu chega no ouvido dela Fiquei te devendo E expliquei Começa a te declarar pra ela Assim Tive tudo em minhas mãos Mas falhei De impedir o teu perdão Sei que errei Arrependida Agora eu choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos Mas falhei De impedir o teu perdão Sei que errei Arrependida Agora eu choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Eu sinto sua falta com certeza Vou ter cartaz na mesa Carreta mal criada Carreta mal criada Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Mas falhei De impedir o teu perdão Sei que errei Arrependida Olha meu garçom Eu quero chegar E a recepção Não ser calorosa Você diz que não faz amor Ou mais ninguém Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende e chora Por mim deixa pra trás E as alianças Que comprei Olha galera Está chegando o aniversário Do meu grande parceiro Regi Em junho E já estão fechando Com o Gabriel Salve Pra gente fechar Pra gente fazer um show Pra história aí E eu sempre só fui Seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais Por não ter você Leia a Deus Leia a Deus Um, dois, três, quatro Estou apaixonada por você E nem mesmo tem um jeito De falar do meu E essa música só me lembra da tua mãe Que é grande sim Que é tudo em fim E eu, e eu, e eu Que existe em mim E aí o sound? Eu estou apaixonada Essa é só no sensor Eu estou apaixonada por você E não posso mais ficar Distante assim Do seu carinho Eu já pensou Eu sei porquê Fábio Plena segunda-feira Tu escutou um CD desse O que eu faço Não dá vontade de beber Penso em você Oi É que eu estou apaixonada É que eu estou apaixonada Tudo o que sinto Está tudo escrito no olhar Quando te vejo Como estrela que brilha no céu Sei que te quero Como a primeira vez E triunfo E triunfo